Saudações, Alvinegras! Pra você ligado aqui no canal Galutube, estamos chegando com mais um vídeo de Mercado da Bola pra atualizar aí os nossos possíveis reforços depois da parada da Copa. Atlético Mineiro, uma vez até morrer... O Atlético segue na busca por reforços, né? Nos últimos dias foi sondado o nome de Leonardo Gil, né? A primeira oferta do Atlético não interessou ao Rosário Central e o Atlético ganhou um concorrente de peso na busca por mais um volante aí que o Rui Costa quer contratar. O Porto está ali interessado no Leonardo Gil, né? Do Rosário Central. A primeira oferta do Atlético não agradou, o Porto agora entrou na parada como concorrente principal do Atlético na busca por esse jogador. E com isso, o Atlético já vira outro nome aí no mercado sul-americano. Foi oferecido ao Atlético o nome do Ramon Martínez, volante que joga no Guarani do Paraguai. Até então, jogador desconhecido pra mim, né? Vou procurar informações com o Bruno Garces aí, ele que conhece a fundo o futebol sul-americano. E trarei mais informações pra vocês. O jogador ganhou destaque aí pelo pouco que eu consegui pesquisar jogando pelo Guarani. Até hoje joga pelo Guarani aí do Paraguai. Fez uma boa temporada no ano passado e já começa a despertar interesse aí em outros clubes maiores aí no futebol sul-americano, né? O valor aproximado aí do Ramon Martínez é de um milhão de dólares pela fonte que eu olhei no Transfer Market, né? Então vamos aguardar, né? O Atlético a princípio queria mesmo o Leonardo Gil. Pode ter um, dois, três nomes aí na mira pro Rui Costa estar avaliando. E foi oferecido aí o Ramon Martínez, jogador paraguaio do Guarani do Paraguai. Vamos aguardar mais informações, conforme eu disse, né? Os últimos dias aí pro Atlético estar se preparando para o confronto contra o São Paulo. Depois tem a parada pra Copa. Novidades vão chegar. Com certeza o Atlético tem mais uns três nomes, provavelmente, para anunciar. Já chegou o Lucas Hernandes. Já tem o Otero, né? Tem a notícia também do Tardelli, que tá pipocando aí com o Atlético. Procurou o staff do Tardelli. Mas a gente sabe que precisamos de um volante, né? O contrato do Elias termina em janeiro. Vai ser procurado para renovar. Mas a gente tem poucas opções. Alguns jogadores em má fase. O Zé Welleson não se firma. O Adilson não se firma. Temos aí Elias e Jair. Provavelmente, chegando mais um volante, a gente fecha aí esse ciclo de volantes. O Natan também, que joga de volante, deve renovar o seu contrato. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Infelizmente, não tenho informações mais apuradas, mais detalhadas sobre esse jogador. Como a forma eu disse, até então, é desconhecido. Mas em breve vamos procurar. Vamos estar fazendo o possível para te deixar informado aí no seu canal de notícias do Maior de Minas. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho